Palavras Entrega, entrega pra Deus Portas fechadas e dificuldades Toda angústia e ansiedade Entrega, entrega pra Deus Se o desespero te apavora pela madrugada Se a esperança foi embora e só ficaram lágrimas Então, entrega pra Deus Entrega pra Deus Literalmente a tua vida E deixa Ele tomar conta Entrega pra Deus E não queira tomar de volta Pra tudo Ele tem resposta Entrega pra Deus Portas fechadas e dificuldades Toda angústia e ansiedade Entrega, entrega pra Deus Se o desespero te apavora pela madrugada Se a esperança foi embora e só ficaram lágrimas Então, entrega pra Deus Entrega pra Deus Literalmente a tua vida Entrega pra Deus E deixa Ele tomar conta Entrega pra Deus Entrega pra Deus E não queira tomar de volta Pra tudo Ele tem resposta Entrega pra Deus Entrega pra Deus Entrega pra Deus Literalmente a tua vida E deixa Ele tomar conta Entrega pra Deus Entrega pra Deus E não queira tomar de volta Pra tudo Ele tem resposta Entrega pra Deus Entrega pra Deus Entrega pra Deus Entrega pra Deus Entrega pra Deus